meu Deus tanto terreno e eu não tenho nada eu queria tanto que Deus me abençoasse que eu tivesse pelo menos um pedacinho de chão para eu poder fazer minha casinha que a pessoa sem terra não tem nada nesse mundo tem um canto para ficar oh meu Deus me abençoe meu Deus aquela mulher tá sofrendo tanto ali eu acho que eu vou ajudar ela moça Oi tudo bem qual é o seu nome Brígida você acredita em Deus você acredita que Jesus te ama eu estava ali e escutei toda a sua conversa você dizendo que tem um sonho de ter um terreno e ter uma casa e eu me lembrei do tempo que eu sofri aí no passado então eu acho que Deus te colocou aqui no meu caminho para eu te abençoar e eu vou te dar o teu terreno e a tua casa ou moça você tá falando sério você vai me dar mesmo tudo isso que você tá dizendo pode acreditar Brígida é tanto que eu vou mandar construir sua casa esses terrenos aqui são todos meus Deus já me abençoou bastante eu quero fazer o bem agora que precisa então eu vou te dar o terreno e vou construir sua casa ou moça você é um anjo do Senhor me dê um abraço eu não esperava uma boa ação dessa hoje Brígida eu não disse que você podia confiar em mim eu trouxe aqui para você ver como é que tá ficando sua casa não tá ficando linda tá tá linda eu ainda não tô nem acreditando pode acreditar vai lá olhar mas de pé meu Deus nossa minha casa tá ficando linda obrigada meu Deus por ter botado esse anjo no meu caminho para realizar meu sonho de ter minha casinha obrigada meu Deus por ter um abraço eu não sei o que tá ficando linda 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 vai lá oRE que não sei o que eu tô se